Música Música Igual Johnny, vai se fuzir Vai tomar no seu Música 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 Pode fazer, entendi Música 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 Aí, ó... Aí, ó... Vida no estúdio parte 3... Música Música Recuperou o beat mesmo, o beat é monstro... Ela é Tik Toker, ring light, bunda gigante igual chocolate Me deixar mais a vontade, eu sigo fazendo esse money, fazendo esse money Aí, bebê, olha o que eu trouxe pra você, Pandora, Vivara e Cart De verdade Como assim eu vi no seu olhar, seu semblante infinito No pique de diabar E que quer vir fuder com os cria que joga aí E ela joga e tira minha canchante Hoje temos uma aula com o professor Brandio, mixagem e masterização Sim, é uma parada registrada, né mano? Às vezes eu acho que a tag também atrapalha um pouco, os caras ouvem e acham, tipo Meu primo, ele foi falar Brandio, aí ele falou Brandi Então na hora dá pra confundir, né? Oi, grande Lucas, na verdade é Oi, Brandio Lucas Tabaco de menta No seu olhar Oh, oh, oh Que cê tá na bota Joda e joda e joda Uh, no seu olhar Elas tão sabendo Oh, oh Um salve, Alf Salve, documentário, é isso mesmo Alguém E pra longe tá não seréia Que vai cortar suas asas Mas, mas, mas Ela é uma vampira Não tem nada comigo, só uma roupinha Foda que colha ela Joga pro original Meteoro na minha camisa Isso me deixa um pouco Pé, pé, só, pé Só fada na cama Mas o pai dela fala que é do... Isso me deixa um pouco Pé, pé, só, pé Só fada na cama Mas o pai dela fala que é do... Ah, cusão Ó, dá pra virar a tela aí, ó Lógico que dá, César Rúera, você não viu eu fazendo isso? Ó o bagulho aí, ó Baixando o beat Lógico que dá Eu ia lhe chamar Enquanto o morro ia embarcar Eu ia lhe chamar Enquanto o morro ia embarcar Lhe chamar Lhe chamar Lhe chamar Lhe chamar